Como é que anda a sua autoestima? Quando você se olha no espelho, gosta do que vê? Você se reconhece quando vê a sua imagem refletida no espelho? Pois é, tudo isso é autoconhecimento. E a gente, quando está de bem com a aparência da gente, quando a gente se gosta, quando a gente se aceita, a gente é muito mais feliz. E para isso, vê a terapia de estilo. Sabe aquelas ligações que a gente faz para uma amiga para tirar dúvidas de moda, dúvidas de maquiagem? Já pensou poder fazer isso com um especialista? Falar por FaceTime ou por chamada de WhatsApp e já tirar todas as dúvidas e aprender o que fica melhor para você? Pois é, eu sou Carmen Achute, especialista em moda, estilo e imagem. E eu sou a Júlia Boelter, filha da Carmen. Também apresento o estilo próprio junto com ela e sou especialista em maquiagem. Nós queremos você fazendo uma terapia de estilo conosco. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento e marcar a sua hora.